Muitas de nós têm medo de ficar sós, têm medo de que, caso não esteja ninguém por perto, ninguém estará presente. Quando perdemos a consciência de nós mesmas, tentamos preencher o nosso tempo com trabalho, comida, afazeres. Temos medo de dar um mergulho profundo em nós mesmas, temos medo de olhar para dentro e não encontrar ninguém. Passar algum tempo a sós é essencial para o ser humano. Quando vivemos a primeira redescoberta de nossa alma, sabemos que há algo ali dentro, alguém que vale a pena conhecer. Não há jeito de nos conhecer, não passarmos um tempo sozinha para nos explorar. Precisamos cultivar e proteger nosso tempo a sós, mesmo quando parece difícil. Quando redescobrimos a nossa alma, pela primeira vez, somos levadas a alimentar e cultivar uma consciência muito maior de quem nós somos.